Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Renato Santana. Aí galera, hoje eu vou ensinar para vocês, eu já dei bastante dica aqui no canal, sobre trelicia. E faltou aquele belo vídeo de ensinar vocês a montar. Eu peguei aqui uma trelicia pequena, para o vídeo também não ficar muito longo. Então eu vou ensinar para vocês como que se inicia ela na montagem. Primeiramente eu vou mostrar para vocês o projeto de execução dela, de como fazer ela, e como que eu faço? Quer aprender? Então aqui ó, já deixa aquele like para nós, tá? E aí pessoal, é assim ó, eu estou aqui com a folha de montagem, o que eu tenho que saber? Qual o lado que eu tenho que começar? Vou começar pelo 2, pelo 1 e pelo 3. Vou fazer o nesse sentido, que as minhas diagonais, que são a do meio, fiquem voltadas uma com a outra. Então eu vou mostrar para vocês agora o que eu faço. O pacote ele vem fechado, lacrado, tá? Aí o que eu faço? Vou pegar aqui ó, vou cortar o lacre, o estilete. Fiz isso. Vou abrir o pacote, tirar a peça de cima. Aí eu vou olhar, eu sabendo que o 3, que é essa peça aqui, vai em cima, eu já coloco na posição. Aí aqui agora a gente tem que separar. Por exemplo, essa peça que eu estou na mão é a 7. Então eu vou deixar a 7 aqui, vista para mim. E aí olha o que eu faço para ficar fácil. Vou achar a 6. A 8, ó. Está aqui na frente. Agora eu vou achar aqui a 4. Cadê a 5? A 5. Vou lá embaixo. A número 9, deixa aqui, não caber. Essa daqui é a número 1, ela é início. Como que eu sei que essa peça aqui é diferente? Ó. Essa peça de início, ela é quadrada. Normalmente é assim ó, quadrada. E essas que é a diagonal, ela tem esse chanfro já vindo de fábrica. Está vendo? O próprio fabricante na perfiladeira, ela já corta desse jeito. Então eu já sei. Aqui é a 4. Fiz isso. Eu tenho aqui uma última peça. Tirar aqui de dentro. Pessoal, sempre utilização de luva de IPI. Essa é uma luva anticorte, tá? Outra peça. Deixa aqui. E aí vamos lá. Vou pegar o número 1. Com o código voltado para mim. Eu já sempre falei isso. Ó, encaixa aqui. Já tem o rebaixo. Achei a outra. Vou pôr aqui uma rebite só para ela não se soltar. Não vou pinar ainda, tá? Agora começo. Como eu usei a 1, a 2 e a 3, a sequência no caderno, na página, é a 4. Aqui é a 4. A 5. Sempre boca com boca. Não precisa encaixar tudo de uma vez só para não me atrasar. Também é facilitado com as demais encaixas. Vou seguir na ordem numérica. E a última, que é o fechamento, que é quadrada. Vocês veem que o pacote que eu abri, eu utilizei tudo. Aí agora eu vou ajeitar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Cortei aqui, ó. Já entrou automaticamente, tá vendo? Pronto. Aí eu só venho agora fazendo isso daqui, pessoal, ó. Colocando o arrebite no furo, ó. Colocando o arrebite no furo. Vou, ó. aqui. Aqui. Coloquei embaixo. Coloquei ali em cima. Aí os furos já vai batendo todinho. Fiz isso. Conferi. Pra ver se tá tudo certo. Antes de eu arrebitar. Pra mim não precisar mexer. Conferi tudinho no caderno, no papel. Aí sim eu começo meu arrebitamento. Ó. Repare que a máquina é de repuxo. A evitadeira pneumática. Então é ela que vai repuxar pro estourar o revite. Eu não posso ficar fazendo força se não estraga a ferramenta. Special thanks to Jonas. Um cara a ferramenta também se não estraga. Solta isso. Solta isso. E eu vou tentar fixar. É hora em começar. Vai e a ferramenta. Comprei. 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 Aí eu acabei esse lado O que eu faço pessoal? Aconselho vocês a fazerem Peguem a folha de novo Confira se não está pedindo nenhum reforço Na diagonal com o parafuso Nesse caso aqui é só a rebite mesmo Então eu posso virar o outro lado da peça E continuar o processo de terminar ela Então eu vou virar o outro lado da peça Então eu vou virar o outro lado da peça Então eu vou virar o outro lado da peça Pronto Pronto Está feito Está finalizado Vocês viram que eu estou aqui em uma bancada Onde eu tenho meu corpo em linha reta Onde não maltrata dele E assim eu consigo produzir Então está aqui mais um pouco da minha dica De conhecimento de canteiro de obra Espero ter passado aí um pouco De mais um pouco de conhecimento E ter ajudado vocês aí Quando você estiver Uma situação dessa Como fazer E tentar ajudar Tá bom? Então se vocês gostaram desse vídeo Compartilha ele E deixa aquele like Para dar uma moral aí para o canal E se possível Faça um comentário Para geração de conteúdo Para vocês mesmo Até o próximo vídeo Estil na veia Veia